E como é que foi a sua convicção do chamado? Isso acontece junto com a conversão ou veio um pouco depois? Veio um pouco depois, mas, assim, é tudo muito... Primeiro vem a conversão, vem aquele senso de maravilhado, e logo nos primeiros momentos, algumas pessoas me abordavam e falavam olha, o Senhor tem algo para você. E eu, amém, não entendia muito bem, venho para São Paulo, passo por algumas comunidades e, em duas ocasiões também, pessoas de contextos diferentes, do nada, vem para mim, olha, o Senhor tem para você uma vocação chamada pastoral. E eu me lembro que quando eu senti uma confirmação mesmo, eu lembro que eu estava até tomando um banho, eu estava ali vibrando, pulando, Deus me chamou, Deus me quer, Deus, né? Todo empolgado. Aí depois a gente vai para aquele momento de autoanálise, ai, meu Senhor. Mas essas palavras que eu recebi, eu entendo que apenas mostraram aquilo que estava dentro de mim. E aquilo ficou comigo, essa semente, eu confesso, ficou comigo. O seminário também foi uma resposta a essa percepção, e o desejo também de conhecê-lo mais e mais. Até que, recentemente, a gente tem começado a andar nessa vocação mesmo, na vocação pastoral, local. É, eu quero até depois falar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo lá. Livres Church, igreja Livres. Mas, e você, antes de ir para a igreja, já tinha, assim, um envolvimento, um amor pela música? Ah, sim, já. Já, antes. Já, antes, sim. Eu lembro que meu pai, eu cresci ouvindo do meu pai, por exemplo, histórias do meu avô. Não o conheci, infelizmente, mas, quando eles moravam na Coreia, o meu pai me conta que o meu avô, ele gostava muito de cantar. Inclusive, ele tinha construído uma espécie de gruta, um estúdio, daqueles tempos. Ele construiu uma gruta, uma casinha, assim, onde ele entrava. Tinha uma acústica. Tinha uma acústica, um eco. E ele ficava ali horas cantando. É mesmo? Era o que, enfim, era o prazer dele. O nome dele. É, o prazer dele. E eu creio que meu pai, ele adquiriu esse prazer. E eu vi, meu pai não conseguiu construir uma gruta no Brasil, mas ele conseguiu comprar uma máquina de karaokê. Legal, legal. Então, em casa, a gente tinha uma máquina. E ele cantava, e eu também aprendi a cantar. Eu ligava ali, pegava aqueles... Aqueles... Não é LP, mas era um disco, era um disco a laser maior. A gente colocava na máquina e tinha milhares de canções. A gente cantava. E eu cresci, gostando de cantar. Participei do coral da igreja, participava de festivais. E aí, arrasando porque eu fui... Uma das razões porque eu fui para a Coreia em 93 foi para trilhar o caminho da música. É mesmo? É, um caminho artístico. Olha só. E aí, a gente foi para lá. Eu fui para lá. Acabei assinando com... Na época, a Samsung tinha uma gravadora, que era a Orange Music. E a gente assina com eles. Grava alguns... Eu gravei dois álbuns. Chegou a gravar dois álbuns? Gravei dois álbuns. Gravei clipe. Não ia atrás desses álbuns. Calma, calma. Gravei clipe pela KMTV da Coreia. KMTV? É mesmo? Dançava. Tinha back... É, tinha dançarinos. Vamos ter que ir atrás. Tinha back dancers. A gente fazia coreografia. Vocês não sabem, mas eu sou... Eu estou brincando, estou brincando. Mas o K-pop, olha, eu já fazia... Foi você que começou. Dizem as boas línguas. Eu estou brincando, estou brincando. Imagina. E naquela época, era interessante, porque na época que eu trilhei a música na Coreia, naquela época não tinha isso de um cantor ser segmentado. Ah, esse é o pop, esse é o rock, esse é o dance. Não, você fazia tudo. É mesmo? Então, no nosso álbum tinha música um pouco mais jazzística, a música de dance, música rock. Foi interessante, um tempo interessante. E foi um tempo... Aprendeu, aprendeu bastante. E foi um tempo pré-YouTube, para a glória do Senhor. Então não tem lá. Não tem. Não adianta buscar. Não encontra. Não encontra. De vez em quando, um ou outro... E eu não vou revelar o meu nome artístico. Não vou, não vou. De vez em quando, um ou outro... Não, eu não tenho que descobrir. De vez em quando, um ou outro... Encontra a capa... Você usava outro nome. Usava outro nome. É que é perguntar. Não, não me perguntaram. E aí foi uma época pré, então não se acha. Entendi. Então a música, ela sempre foi comigo. Entendi, entendi. E quando eu volto, então, para o Brasil e eu conheço o Senhor, como eu disse, a conversão foi uma conversão real, verdadeira. E porque eu sabia a razão do porquê eu tinha ido para o caminho da música, eu não quis saber de música. Porque era algo, na minha cabeça, era trazer holofote para mim. Era autoexaltação, fama. E aí os caminhos do Senhor são... A ênfase é a outra. Então eu não quis saber de música. Aí eu precisei passar por um processo de santificação ou... As motivações, né? Eu precisei ressignificar a música, o louvor. Por isso que eu demorei um pouquinho, não foi logo na sequência. E aí, bom, eu vou já juntando com o Livres para Adorar, com a história do Livres, né? Aí em 2004, já estava ali, bem inserido na igreja local, servindo, na música também. A prima da minha esposa, a missionária Susan, ela passa uma temporada no Nepal, que é um país ali colado à Índia. Ela trabalha com um casal de missionários brasileiros, né? Envolvidos com a MCI, do pastor José Rodrigues, né? E ela passa uma temporada lá, vê o trabalho deles e volta e relata para a gente o que ela tinha visto, né? De um trabalho de resgate de crianças vítimas de um esquema de tráfico, exploração sexual e aquilo, os relatos, mexem muito comigo e nasce naquele depoimento uma necessidade de ter de fazer alguma coisa por elas. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...